Yeah, yeah Nike, Nike 12, mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não interessa Nike 12, mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não interessa Minha tropa de ciclone, tá analando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão geração E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gana Ele fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara